Vamos abraçar, arrebenta, vai! Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco de bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco de bom. Quando obviamente a parada tem gente boa aqui fica comigo. Eu tô madrugada e tô cordavera. Bíssica nos problemas para lá. Bom perdendo a vida tem muita alegria, coração aperta. Dicí prazer em estar digitado aperto, vc para comemorar. Tem muitavialhada, tem conversa criada, tem. Tem a cor da enrolada no toque da viola, é ch Innenis e joia. Ele ia tentar dissolvera, tem cerveja gelada, tem. O vasqueira não para e olha essa balada que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão É churrasco de mão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão É churrasco de mão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão É churrasco de mão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão É churrasco de mão Joguinha pra maraca, hoje a gente voou Me deu pra cuidar, pra te mais ajudar Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é polisão Hoje a chapa vai esquentar, mas não é que a visão, esse rastro não é Hoje a chapa vai esquentar, mas não é que a visão, esse rastro não é Segura pra parar, Zé, né? Hoje a chapa vai esquentar, mas não é que a visão, esse rastro não é Hoje a chapa vai esquentar, mas não é que a visão, esse rastro não é Só tem a camarada que a gente boa que fica comigo Até de madrugada com viola, deixando os pobres mais pra lá Tudo que é boa, vida com muita alegria, pro som aberto, me quita Eles podem chegar pra pé, vou pedir pra comemorar Se muita galalhada tem, e conversar fiada tem E a pavê enrolada, o toque da viola e o som do DJ E a tia sobeira tem, e cerveja gelada tem Um rasqueiro na parede, essa malada que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom Mas não é confusão, é churrasco do bom Hoje o passo deu pra... Ela não quis me atender O que nós brigamos muito, eu peguei pesado E se coisas que não te ouvir a dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar E eu não estou